Chegamos de noite a Varissai, que está a 370 quilômetros do rio. De manhã, a cidade foi se revelando muito parecida com as vizinhas do Espírito Santo. Por exemplo, os cafezais competindo com a Mata Atlântica, história comum a outras cidades capixabas. E a forte presença da colonização italiana, a sua herança cultural. Quando escolhi Varissai para passar alguns dias, não estava pensando apenas no seu nome exótico. Por exotismo, a televisão já esteve aqui, atrás de cidades com nomes curiosos. O que eu queria conhecer é uma cidade de 10 mil habitantes, na fronteira com o Espírito Santo, que, entre outras coisas, produz um vinho muito raro, o vinho de Jabuticaba. Quando os italianos chegaram aqui, sentiram saudades do vinho de lá. Mas não havia como plantar uva. A solução nacional, Jabuticaba. Hoje, o vinho de Jabuticaba é a grande atração da cidade. Dona Geraldina, qual é a história da Adega Ridolfo? A história da Adega Ridolfo é que a avó do meu marido, ela veio da Itália, veio para Varissai. E lá na Itália fazia o vinho de uva, que lá não existia Jabuticaba. Aí vieram para aqui, conheceram a Jabuticaba, fizeram o teste, deu certo, aí começaram a fazer o vinho. E agora já está na quarta geração. Meu marido já fazia o vinho. Aí eu aprendi a fazer tudo. Aprendi a falar italiano, o que ela falava eu falo também. Aprendi tudo, fazer macarrão. Como é que funciona a Adega, senhora? Qual a produção? Ela dá a temporona e dá a do tempo, né? A do tempo em novembro. E é de acordo com a fruta, porque esse ano foi pouca fruta. Pouca, né? Foi pouca. Quem vem comprar esse vinho? Como é o começo aí? A senhora vende em casa, na Adega, né? Todos vêm buscar aqui. E os do lugar também compram, mas as pessoas vêm buscar. E o trabalho dá para poder manter a casa e manter tudo, né? Dá. Os filhos foram todos criados com vinho, dos resultados, né? E doce. A gente fazia muito doce. Laranjada, goiabada, pescegada, de todas as frutas a gente fazia doce. Isso ajudou também, né? É, isso ajudou. Tudo de jabuticaba. A senhora não tem vinho de jabuticaba aí no quintal? Tem, tem 20 pés. É, já dão o suficiente para bastante vinho. Quando elas carregam, elas vão do tronco embaixo até a última. Ficam pretinhas, né? O nome dessa era todo mesmo, é? Maria da Conceição Luciano Bendinha. Meu marido, que é filho do seu Salvador Bendinha, que foi ele que começou a fazer o vinho. Como é que começou? Foi o pai dele que começou a fazer o vinho. O pai dele, a mãe dele, todos os dois vieram da Itália, né? Quando tinha 12 anos, vieram para o Brasil, né? E depois, com o tempo, ele começou a fazer o vinho, plantou uva. E antes de começar a fazer o vinho de uva, começou com o vinho de jabuticaba. Eles deram vontade de beber vinho e vinho. Não tinha uva, fizeram com o jabuticaba, né? E deu certo? E deu certo. O que que vende mais? O vinho de uva ou vinho de jabuticaba? Vinho de jabuticaba. É, né? É que é mais uma coisa que quase não acho em outro lugar, né? A mais novidade é o vinho de jabuticaba, né? A gente faz o vinho doce, faz o vinho suave, faz o seco. Eu tomei o seco agora. Muito bom. É. As jabuticabas este ano estão demorando por causa das chuvas. A seca que tenho encontrado em tantos outros pontos do sudeste é uma realidade aqui. Visitei, por exemplo, a cachoeira Pedro Dutra. E ela era apenas uma párida lembrança do que vi na fotografia no Centro Cultural. Apesar de ter apenas 10 mil habitantes, um cérebre compositor popular brasileiro nasceu aqui em Varsai. Ele é Baden Power. E tem uma sala destinada a ele no Centro Cultural da cidade. Dois violões, uma bateria e algumas fotos e recortes de jornal. O pequeno museu onde está a lembrança de Baden Power tem também um velho projetor de cinema e um meteorito que caiu na propriedade de um agricultor da cidade em 2010. A notícia se espalhou e foi parar na televisão. Nessa reportagem, um astrônomo explica as características da rocha que escolheu Varsai como pouso final. Pela característica dele, do meteorito, a forma dele, a gente vê aqui dentro que ele tem uma característica diferente da borda dele, que teve contato com a atmosfera na reentrada. Então tudo indica que é um meteorito. Seu Germano lembra bem como tudo aconteceu. Aí eu vi uma nuvem ali rodando, uma nuvem meia cor de rosa, clara. Aí deu a explosão. Aí clareou tudo, aquele alto lá clareou tudo. Aí a zoeira saiu para lá, no sentido da esquerda ali. Aí deu mais três explosões menores. Caiu ali, para lá da bananeira um pouquinho, um metro e um metro e meio. Provavelmente a gente pode estar tocando um objeto que estava vagando no espaço por tanto tempo. De repente chegou aqui, nessa região aqui, próxima da gente. Muitas pessoas passam a vida tentando localizar um objeto como esse. Então realmente é um momento impressionante. Estou muito emocionado de acontecer isso comigo. Mas até agora é meio traumatizado, porque se fosse na cabeça... Outra atração famosa é um bar que só viva a ressaia. O Bar dos Sapatos. Qual é a história do Bar dos Sapatos? A história do Bar dos Sapatos era um andarilho que tinha aqui na cidade, da minha época de criança. E da época do rapaz que me deu ideia para isso, para pendurar esses sapatos. Aí ele pediu que um dia eu saísse, pedindo sapato na rua. Aí uma tarde eu saí e comecei a pedir, o pessoal foi doando. Aí consegui muito. Aí botei nas paredes. O pessoal continuou doando, pendurou no teto. Tem muita gente de fora aqui para... Vem sempre alguém conhecer. Para conhecer o bar. Vem, vem sempre. E a senhora está satisfeita com a... Com a evolução dele? Muito, porque eu preciso muito disso aqui, né? Para aumentar a minha renda, para completar a minha renda. A senhora toca sozinha? É, eu e meu marido. Só que ele fica lá nos bastidores. Ele não... Não aparece tanto. E a senhora que... É mais eu que fico aqui enfrentando. E quantos sapatos a senhora calcula que existam aqui nesse bar? A última vez que eu contei, tinha 777 peças. E tem uma grande presença, né? De gente de fora que vem fotografar, televisões. É uma das atrações turísticas de Barrissai. É, se tornou. Como é a Barrissai, dona Maria? O que a senhora acha da cidade? Olha, a gente gosta porque nasceu aqui e a gente tem muito amor a ela, né? Tem um clima muito bom. É clima de serra. O pessoal é muito, assim, acolhedor, sabe? Muito simpático. Quando vem gente de fora, assim, recebe as pessoas muito bem. Pra mim, é uma das melhores cidades do interior. Você vive aqui? Eu sou um hospitaliano, minha família é daqui, eu sou carioca. Sabe? Sabe? Sabe da Tereza, lá, pô? De novo, a presença italiana. As danças típicas que traduzem o passado. Há um grupo de dança em Barrissai que encena anualmente os ritos das festas e colhetas dos italianos. Seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, preparou? Seis, sete. Os italianos chegaram aqui num navio chamado Atività, que dá um nome também ao grupo de roqueiros da cidade. As fazendas de café decadentes estão se transformando. Uma delas se converteu ao cultivo da laranja. Dona Assunta, a fazenda pirose era o quê antes? Era uma fazenda de café, né? De café e leite. A senhora lembra do tempo que se plantava café? É, pra plantar. Meu marido colhia muda assim no mato pra plantar. Tudo assim, coisa comum, né? Não tinha esse negócio que não tem hoje, muda, é comprada, nada disso. E como era a vida na fazenda aqui, anos atrás? Era uma vida aqui, tinha mais gente? Eram 120 famílias. Morando aqui? Morando aqui. Então, todos trabalhavam como meieiro. Então, a gente, por exemplo, tinha os meieiros. Colhia o café. Quando chegava no final da colheta, partia o café com o patrão. E eles tinham a parte deles. Aí vendiam. Se, por exemplo, gastasse alguma coisa, meu marido devia suprir ele com alguma coisa que precisava, que às vezes não tinham. Então, a gente supria pra eles das coisas de comida. A gente tinha um alambique de cachaça também. A senhora tem quantos netos? Eu? Ih, neto agora no momento só. Só bisneto eu tenho 12. 12? 12. Acho que são 25 os netos. 25. Pra gente saber ter importado. É tanta coisa. Só bisneto são 12. É, 12, é. A senhora já tá com que idade, imagina? Eu vou fazer 85 anos no mês que vem. E lembra de tudo? A senhora nasceu aqui, nessa região? Não, nasci à frente lá, onde eles... O senhor veio por aqui, por de Barissaia. Não tem uma escrita ali. Eu vim ali pelo moinho velho. Pois é, daqui pra lá. Depois que o senhor passa o moinho velho, tem uma encruzilhada que sobe. Ali foi do meu pai. Eu nasci, criei ali, casei ali e tô aqui até hoje. Para realizar esse trabalho, consegui um refúgio perto da cidade. Dentro ainda do perímetro urbano, mas bastante distante da rua principal. É daqui que sairei para visitar diariamente os pontos pitorescos de Barissaia. A cidade que tem esse nome, por uma razão muito curiosa. Quando era apenas um rancho aqui, as pessoas passavam para o Espírito Santo, ou vinham de Minas, e se hospedavam na casa da rancheira. E ela, no dia seguinte, quando saiam, pediam a ela o preço. Quanto é? Ela dizia nada. Varre e sai. Então, todas as pessoas varriam e saíam. E por causa disso, a cidade passou a se chamar Varre e Sai. A senhora gosta de Varre e Sai? O que a senhora acha de Varre e Sai? Gosto. Eu fui nascida, a minha infância toda foi em Varre e Sai. De moça, casei ali em Varre e Sai, naquela igreja grande que tem lá na matriz. Na São Sebastião. Fui batizada, casada, tudo ali na igreja de São Sebastião. Quando chegamos a Varre e Sai, não sabíamos onde dormir. Encontramos o velho moinho com a ajuda do frentista do posto de gasolina. Foi uma boa surpresa. Tentamos reservar algo no recanto ecológico, espécie de hotel-fazenda, mas o telefone não atendia. Mesmo assim, no dia seguinte, fomos visitar o lugar. Que tem, entre outras atrações, 50 pavões. Alguns ruidosamente no cio. Fui batizos. Foi um bom lugar de conhecer, porque há muitos animais. Cabras, pássaros, há um viveiro aberto, onde os canários entram, comem e voltam para a liberdade. O Velho Moinho foi o ponto de partida para conhecer Barriçai. É uma experiência mostrando como algo se move aqui e atrai turistas das cidades próximas, como Muriaé, em Minas Gerais e Itaperuna, no Rio. Esse era o Velho Moinho. É, pretendo restaurá-lo. Coloca o saco aqui de milho, joga um saco de milho, e o grãozinho, aí você vai regulando, tem a regulagem, ele vai caindo um grãozinho de cada vez, e vai passando na pedra, entre uma pedra e outra. Fátima, como é que foi essa concepção aqui do Moinho? E eu sempre tive assim, ah, quero fazer uma casinha lá no sítio para eu passar, e eu vivi a minha infância toda aqui. Quando nós viemos para cá, não tinha absolutamente nada, tudo em ruínas, o que eu encontrei aqui foram as portas, né? Você pode ver as portas e janelas que eu reaproveitei, que estavam guardadas dentro de um quartinho de quatro paredes com telhado caído. Então, começamos a construir. Aí, conclusão, nós fizemos na virada de 2008, para 2009, nós fizemos um Réveillon entre amigos. Aí o pessoal gostou muito do Réveillon, falou, Fátima, você podia promover eventos aqui, é muito legal e tudo. Mas não tinha absolutamente assim, não tinha um terço do que tem hoje, né? E o pessoal começou, um falar com o outro. E hoje nós recebemos aí numa faixa de 100 a 300 pessoas, finais de semana. Você quando teve a ideia de construir isso aqui, você imaginou que Varsai talvez não fosse o lugar ideal, que a cidade não é ideal para isso? É. Como é a cidade? Estão desenvolvendo o turismo, mas o turismo aqui funciona nas festas, basicamente no Festival do Vinho, pela nossa cultura. Em julho, né? É, em julho, que acontece. A natureza da região também conquistou alguns aventureiros. Há 13 anos, todo mês de agosto, um grupo de amigos trilheiros se reúne em Varsai para aproveitar as montanhas da área. Ideais para esse tipo de esporte. O desafio é subir e descer os morros de moto, passando por dentro da mata e pelas cachoeiras. São mais ou menos 60 quilômetros de trilha, subidas e descidas em pastos e lavouras de café. Este ano, vieram quase 400 participantes, de toda a região sudeste. A aventura já virou uma tradição, mas não há vencedores. Todos que completam o percurso ganham uma taça. A aventura já virou uma tração, mas não há vencedores. No passado a comida era grátis, bastava apenas barrer e sair. Mas agora, apesar da comida não ser muito cara nem a hospedagem, eu mantenho a tradição, varro e saio. Legenda Adriana Zanotto